Dá uma olhada nessa técnica que o cineasta François Truffaut aprendeu com Alfred Hitchcock. E você corta para a sua reação e a toda a estrutura do filme foi feito em essas linhas. Em outras palavras, você usa a câmera ou as a pessoa que vê algo. É uma definição três-piece estrutura e isso é o que Truffaut aprendeu. E você, é como quando você vê filmes de automóvel crashes. A audiência é na rua, eles não estão envolvidos. Agora, na família plot, você está totalmente com a audiência, com a couple, em um carro que perdeu o controle, e a whole sequence é composada de close-ups de pessoas e o caminho ahead, em fato, eu took a step further do que eles usam em essas sortes de scenes. Eu não inclui a dash ou a window frame ou nada, eu só took close-ups com as pessoas e o caminho ahead, que era a emoção que eles estavam sentindo. Eu estava fotografando uma emoção, não um ponto de vista. Então, isso foi um passo além do conceito de fronteira. Toma aí outra aula de cinema, outro semestre de faculdade que você não vai precisar mais fazer agora porque você aprendeu um conceito importantíssimo que é incrível para que você entenda a importância disso no cinema. Então, se você quer ser cineasta, se você quer estudar cinema, ouve o que eu vou te falar. Isso aqui que o Hitchcock criou, basicamente, é um conceito dele, assim, não imagino que seja algo que alguém não tenha feito antes, mas ele é o criador do conceito e o difusor desse conceito, é que quando você cria a montagem, isso a gente vê desde os cineastas russos lá, o Koleshov, o Eisenstein, a questão de que dois planos diferentes, tipo, o plano um tem um significado, o plano dois tem outro significado, quando você junta os dois, você tem esse corte aqui, plano um em seguida, plano dois, você cria um terceiro significado que é maior do que os dois, né? Então, o cinema é uma arte que ela se completa dentro da cabeça da pessoa que está assistindo. Isso é uma coisa muito louca. Primeiro, isso é uma das coisas mais importantes da teoria da montagem. A segunda coisa é que o Hitchcock, ele traz o nosso sentimento em relação ao plano de reação, né? Quando você tem aparecendo alguma coisa na tela e você não sabe o que está acontecendo, você vai reagir de uma forma neutra, ou você vai ficar confuso, às vezes. Quando o cineasta mostra alguma coisa acontecendo e mostra a reação de alguém, você automaticamente vai ter uma reação muito parecida com aquela pessoa que está tendo. Então, se você vê uma pessoa tropeçando na rua e você vê alguém dando uma gargalhada, provavelmente você também vai dar risada. Se você vê alguma pessoa tropeçando na rua e você vê uma pessoa muito preocupada, você vai pensar, essa pessoa deve ter quebrado alguma coisa, deve ser parente dessa pessoa, ela já deve ter tido algum histórico com quedas antes, ela não pode cair, ou essa pessoa teve uma avó que morreu e depois caiu, sei lá. Você vai criar um significado muito mais parecido com a reação dessa pessoa. E se você vê numa janela indiscreta, é isso que acontece o tempo inteiro. Se você olha para o outro lado e você vê algo acontecendo no outro prédio, você só consegue sentir de verdade o que você sente vendo a reação depois. Então, é o que ele chama de a montagem de três peças, de três pedaços, ou o tratamento subjetivo, que é como ele chama aqui. E é algo que o Truffaut aprendeu com o Hitchcock. Para quem não sabe, o Truffaut é um dos grandes fãs do Hitchcock. Foi ele um dos grandes motivos do Hitchcock ser tão bem avaliado pela crítica quanto ele é. Porque o Hitchcock era meio conhecido como alguém meio popularesco. E os franceses, a galera da Novelle Vague, principalmente o Truffaut, era um fã assumido do Hitchcock, colocava ele no panteão dos grandes nomes do cinema. E existe um episódio, que é uma entrevista que o Hitchcock fez com o Truffaut. O Hitchcock foi lá para Paris, passou uma semana lá fazendo entrevistas com... O Truffaut fazendo entrevistas com ele. E disso, saiu um livro chamado Hitchcock Truffaut, que eu recomendo fortemente para que você leia. E também, essas entrevistas estão gravadas em áudio. Então, se você quiser ouvir, se você entende mais ou menos ali o inglês e o francês, você pode pegar... Tem uma pessoa traduzindo uma... Como é que chama aquela pessoa? Interprete. Então, uma intérprete traduzindo os dois, que nem um falava muito bem o francês e o inglês. E o interessante disso tudo é que todas essas grandes conversas dessas pessoas estão gravadas e foram colocadas à disposição na internet. Para mim, isso é uma coisa maravilhosa. Provavelmente vai ter o link dessas conversas aqui embaixo para você aproveitar. Mas mais do que isso, existe esse livro que é sensacional. Mas mais do que isso, essa questão de fotografar, de filmar, não um acontecimento, mas uma emoção. E isso que ele falou aqui do filme Trama Macabra, o Family Plot, é um dos últimos filmes dele. É um filme que é menos bem visto pela crítica até hoje. Mas é um filme muito interessante. E tem essa inovação que ele não mostra mais a estrada e nem as pessoas. Ele fotografa uma emoção. Então, é muito mais importante você passar a emoção que eles estão sentindo do que o acontecimento com base no que realmente aconteceu, com base na realidade e tudo mais. Então, é mais importante a emoção do que a linearidade de história. Isso é um conceito que o Walter Murch, também um dos grandes montadores da história, ganhador de Oscar de Melhor Montagem por Apocalipse Now, se não me engano. Ele montou Apocalipse Now, montou O Poderoso Chefão. Ele escreveu o livro Num Piscar de Olhos, que é uma bíblia pra mim de montagem. Ele fala que o impacto emocional da montagem é sempre muito mais importante do que a linearidade. Então, se você tiver que, na hora de você estar lá montando o filme, se você tiver que escolher um take que ele tem menos continuidade de ação, mas ele tem emocionalmente, ele se conecta mais, escolha esse. Isso é um conceito interessante também de saber. E, pra mim, assim, cara, o fato de estar aqui falando sobre cinema com coisas registradas dessa galera aqui, seria incrível se a gente tivesse gente seguindo eles, making of de tudo, assim. Eu aprendo demais com isso tudo. Espero que você também tenha aprendido e que você aplique isso no que você for fazer, seja um vídeo pro YouTube, seja um filme que você vai fazer, seja um curta, seja, sei lá, até quadrinhos, você pode aplicar isso aqui. Então, fico feliz de estar trazendo essa informação de alguma forma digerível pra você aqui nesta rede social, no seu celular, no seu computador, na sua TV, beleza? Então, se você ainda não compartilhou esse vídeo, se você ainda não compartilhou esse vídeo com alguém aí, não marcou ninguém aqui, você tá fazendo errado, tá? Eu não gosto tanto, assim, de você quanto a pessoa que compartilhou e chamou os amigos pra ver esse vídeo aqui, porque é um vídeo importante, é um vídeo que pode mudar a vida de alguém, pode mudar a vida de um estudante de cinema pra sempre, certo? Pode tirar um semestre inteiro das costas do cara lá. Se você ainda não assinou o canal, clica aqui em inscrever-se, porque a gente tem muito conteúdo aqui pra você, vídeo quase todo dia sobre cinema, de forma aprofundada, sem lero-lero, direto ao ponto. E lembre-se, você é a média das pessoas que você mais convive, você esteve convivendo com Fernando Imperator e Alfred Hitchcock, então, eu quero ver se você mantém o nível. A gente se vê no próximo vídeo que está aparecendo aqui agora. Até a próxima. Tchau, tchau.